Memórias Póstumas de Brascubas, nós estamos no capítulo 59, intitulado Um Encontro. Este é um capítulo de digressão. Então vamos lá. Bom, primeiro nós vimos Gessler, que como eu falei pra você, não vou fazer uma grande digressão aqui, é um lendário governador tirano do século XIV. Depois nós fizemos uma digressão sobre o presidente do Conselho dos Ministros, os seis ministros, a partir de 1860 o sétimo ministro, o poder moderador não absoluta do imperador, Dom Pedro I e Dom Pedro II, a Constituição no Brasil. Nós conversamos também sobre a diferença do check and balances nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que aqui é muito menor, o nosso supremo tem uma força a mais do que os outros poderes. Bom, depois nós vimos que o narrador falou assim, quem me dera agora o verbo solente de um bossuet? Quem que foi Bossuet? Foi um bispo e teólogo francês que viveu de 1627 a 1704. Então, novamente, percebeu? Você não vai taxar Machado de Assis como Carola, né? Ah, Machado de Assis era um santarrão. Mas ele sabia reconhecer quem tinha potência intelectual, né? Quer seja na igreja, quer seja em qualquer outro lugar, né? O problema da nossa modernidade hoje é que qualquer coisa que cheire o que é mais tradicional, a igreja, palavras como certo e errado e pessoas que acreditam nisso, a nossa intelectualidade hoje em dia se acostumou a não gostar disso, né? O que é ser intelectual? Ser intelectual é desconstruir, né? É dizer que não é bem assim e tudo mais. E nisso, é claro, houve intelectuais importantes que conseguiram mostrar algumas ingenuidades, mas eu posso te dizer que muito e muito mais frequentemente é um intelectual que, intelectualmente, ele é um adolescente. E aí ele fica negando tudo, fazendo pirraça, atacando os grandes do passado, né? Então vai lá o cara e fala, não, Romero, na verdade, olha, Romero é isso. Aí Platão, na verdade, eu não sabia, né? E assim por diante. Quando esses que criticam, na verdade, não estão nem começando a entender o que os grandes queriam falar, né? Mas como está em voga hoje essa ideia de que o intelectual é aquele que vai contra o senso comum, né? E destrói as grandes instituições opressivas do passado, né? Como a gente tem essa ideia de intelectual, então a gente acaba perdendo muita, muita coisa, né? Lembre-se que a postura, até ali, o que? Começo do século XIX, depois da Primeira Guerra Mundial, ou até um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, Bela Epoca, né? Até ali, o que todo intelectual fazia? Respeitava os grandes no passado e tentava aprender com eles. Até os renascentistas, né? Que negaram toda a riquíssima cultura medieval, Eles iam lá para os gregos e para os romanos para serem inspirados, né? Então, sempre houve, o intelectual sempre foi aquele que respeitou essa grande tradição, né? Bom, e depois a gente vê mais um exemplo disso quando o narrador menciona o Vieira, né? Então, quem me der agora o verbo solene de um Bussuê ou de um Vieira? Aí, algumas pessoas vão olhar e falar assim, Ah, mas na verdade o Machado de Assis aqui está sendo sarcástico, né? Em criticar. Ora, não preciso nem entrar nessa discussão com você. Eu só, só vamos reafirmar o fato que ele leu Bussuê e Vieira. Só isso, né? Então, tudo bem. Ah, ele quer criticar o Vieira, mas ele leu esses caras, né? Ah, ele usa várias passagens para criticar a Bíblia. Pode ser, mas ele leu e leu muito bem a Bíblia, ok? Bom, e depois nós vemos escarninho, que é um deboche, né? Acabrunhar, que é causar abatimento. Apoquentar é um outro jeito, né? Apoquentar, eu achava sempre muito estranho essa palavra. Como assim? Apoquentar. Eu pensei que é apoquentar, é uma coisa a ver com calor, alguma coisa assim, por causa do quentar. Mas lembre-se, apoquentar é transformar em pouco. Apouque, apouque, apouquentar, né? Transformar em pequeno, prostrar. Tanto é que a palavra. A palavra acabrunhar literalmente significa baixar a cabeça. Baixar a cabeça. Bom, depois disso Nós vimos o que é mais As casas de pasto Como eu comentei com você Lembre-se que a Bertoleza A gente estava falando sobre o angu E um vintenzinho para comprar um angu Então, lembre-se Um vintém Aqui é uma outra digressão que a gente precisa fazer nesse vídeo Um vintém é 20 réis O O O Kim Casborba Acabou de ganhar 5 mil réis Então Um vintenzinho Pensa assim Quanto que 5 mil réis consegue Quantas refeições que ele consegue comprar Mas a gente já fala mais sobre isso Mas lembre-se que a Bertoleza Ela era uma quitandeira E depois ela abriu uma casa de pasto Claro, com o João Romão Lá no Cortiço Estou falando sobre o Cortiço E o que se servia era exatamente isso É um angu Você faz uma papa ali Que sustenta e vende aquilo ali E depois nós chegamos ao nosso 5 mil réis Bom, vamos continuar então As nossas digressões O que compra com 5 mil réis? Olha A Pombinha Que é uma outra personagem do Cortiço Ela cobrava por noite Para ensinar ali numa sociedade Que diversos caixeiros iam Ela cobrava 2 mil réis por noite Para ensinar a dançar Que é um trabalho mais ou menos qualificado Você concorda? Um charuto Geralmente era 2 vinténs Então pense que ele tem 5 mil réis Então ele pode comprar O que? 40 réis 2 vinténs Aí 10 charutos Daria 400 100 charutos Ele pode comprar Mais que 100 charutos Uma dose de cachaça Por exemplo Uma laranjinha Ou qualquer coisa assim 2 vinténs também 40 réis Um pão de 4 Ele chamava um pão de 4 Que é um pão que era Para ser grande Um pão grande Que dá mais ou menos Uma refeição O nome já é pão de 4 Porque ele custava 4 vinténs Ou seja 80 réis Então dá para comprar Muitos pães de 4 Uma refeição Agora já numa casa de pasto Com uma variedade maior E tudo mais Uma refeição Com vinho Vai custar 240 réis Talvez no período Que a gente esteja Mais barato ainda Porque eu estou falando Sobre final do século XIX Que é onde acontece A ação do cortiço Um charuto De altíssima qualidade É 300 réis 5 mil réis Perceba a diferença Provavelmente O Kim Casborba Não vai querer fazer isso Mas só por curiosidade Se você quiser mandar Rezar uma missa Isso vai te custar 3 mil réis Um livro Um bom livro Custa 2 mil réis Então ele pode comprar Dois livros E ainda comer alguma coisa Também não acho Que ele vai gastar O dinheiro dele Com isso Um folhetim Antes do livro Um folhetim Com uma historinha É um tostão Que é 100 réis Se ele quiser ir Para cartomante Ver a sorte dele Ele consegue Duas vezes e meia Na cartomante Porque geralmente As pessoas Davam lá 2 mil réis Para uma cartomante Ou ele pode Alugar um cavalo Deslumbrante Alugar o de um cavalo Lindo Que aí vai ser 3 mil réis E aí é claro A gente poderia continuar Vamos ver O que mais Que nós temos aqui Ah E aí nós temos Uma das coisas Mais importantes Quando O O Kim Casborba Recebe o dinheiro Ele fala Isso daqui In Rock Signo Winches Essa é a pronúncia Reconstruída Do latim Que assim É a pronúncia Que tenta Se aproximar Do latim Que era falado No tempo Do Júlio César Augusto Virgílio Então é Eu acho que não é nem Rock É in Rock In Rock Signo Winches Se for O latim Mais Popular Popular não Mais famoso Porque é o latim Que foi usado Durante a idade média É o latim Do clero Então você vai ler Isso daqui Como In Oc Signo Vinches Ok Mas o que que significa Literalmente Significa algo Como Sob Esse Signo Vencerás Deixa eu ver Se eu coloquei Isso Com esse signo Com esse sinal Vencerás Na verdade a história É a seguinte Constantino I Estava lá Antes de uma batalha Extremamente importante Aí quando ele olhou Para o céu Ele viu a cruz De Cristo E sobre a cruz Ele viu as letras X e P Que na verdade É X e Ro As letras gregas Que são as duas primeiras letras Do nome de Cristo E E aí ele ouviu Essas palavras Com este signo Vencerás Ou seja Você vai lutar Pelo signo da cruz E aí A lenda diz Que ele venceu Quer dizer Ele venceu as batalhas A lenda diz Que foi por causa disso E etc Por exemplo Aqui Esse daqui Essa letra aqui Seria O nosso X E aqui Tem esse P Que seria Que é o Ro Tanto é que Isso daqui Significa Cristo São as duas primeiras letras Do nome de Cristo Vamos ver o que é mais Não Eu acho que é só isso Deixa eu fazer Mais uma digressão Basicamente Aqui eu vou pedir A sua ajuda Então Se você não estiver interessado Pule o vídeo Eu não vou falar nada De interessante Mas assim Eu Eu gravei muita coisa Já para esse canal São mil e seiscentos vídeos Se eu não estou enganado Um pouco mais de mil e seiscentos vídeos E eu nunca gostei muito de Ficar lá Dá um like Compartilha E etc Mas Eu notei que eu tenho que Em algum modo Achar Um Um modo Não de ficar Deixa eu mudar Minha frase Eu tenho que Em algum modo Comunicar Importância Para você Que está me assistindo Esse tipo de ajuda Eu não gosto De ficar Isso é contra Minha personalidade Eu não gosto De ficar Pedindo Mas por outro lado Eu também não posso esconder O quanto que isso faz Uma diferença Então assim Eu sei que provavelmente Eu vou ter que Não quero fazer esse discurso Todo 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 vídeo Então é mais ou menos Um azar Que você teve de pegar Um vídeo que eu falei Sobre isso Ou não sei se vou ter que Fazer um vídeo curto Eu não sei como fazer isso Mas assim Eu não sei se você reparou O meu canal Ele não tem Esse apelo popular Afinal de contas Esse já é O centésimo Terceiro vídeo Que eu falo Sobre um livro só E qual que é o apelo popular O apelo popular É você fazer vários Vamos supor Nesse universo Dos livros Vários vídeos Sobre um monte De livros diferentes Polêmicas Será que Machado de Assis E fazer esses vídeos Curtos Para você Adquirir muitos seguidores Não é o que eu tenho em mente Eu tenho em mente É claro Se eu conseguir seguidores Eu quero Isso é importante Já vou falar com você Sobre os meus planos Mas assim Eu não posso Digamos assim Prostituir o autor O Machado de Assis Estão falando de coisas sérias Aqui Que demandam esforço Demanda esforço meu E demanda esforço teu De assistir esses vídeos Mais longos Para explorar tudo isso Então percebeu Como o meu público É um público muito peculiar Então se você Por exemplo Está assistindo esse vídeo Significa que você É um público peculiar Você já está Num vídeo Que está demorando 14 minutos Ou os outros vídeos Aqui demoram 20 minutos São diversos vídeos Por causa disso Eu tenho que Tentar De alguma forma Deixar público Porque eu sei que Em meio Vamos pôr Em meio a 100 pessoas Duas pessoas Vão ter esse espírito Que eu estou tendo aqui Que é o espírito De paciência De esforço De estudo Realmente Para com os livros Então Eu tenho que Tentar atingir Essas outras pessoas Para a gente se unir E aí Deixar as coisas Mais fortes Eu confesso Que Eu sei que É muita coisa Foi um ano E dois meses De canal 1600 vídeos É muita coisa Mas eu confesso Que eu tenho Muito mais energia Muito mais energia Para gravar Muito mais coisas Eu quero trabalhar Por exemplo Só vindo nessa prateleira Eu quero trabalhar Com o Homero Eu quero trabalhar Com o Proust Eu quero trabalhar Com o Tolstói O Dostoyevsky Quero aumentar O ritmo de gravação Das obras Do Machado de Assis Eu quero ler tudo Do Machado de Assis Tudo, tudo, tudo E nós estamos falando Aqui de algumas Milhares de páginas E isso requer Muito tempo E querendo ou não Eu trabalho Eu sou professor De inglês Trabalho às vezes Dez, onze horas Por dia E são nos períodos Em que eu consigo Minha folga Que eu consigo Vim aqui E fazer essas gravações Então eu tenho que Me negociar com a minha esposa Eu tenho quatro filhos Então eu tenho que Negociar com a minha esposa Porque eu também Não posso deixar eles Sem atenção Então Antes eu vim aqui No domingo Agora vem o sábado à noite Feriado Esse tipo de coisa E é claro Que se eu conseguir Os meus planos Que é por exemplo Um deles Abrir umas turmas De literatura Eu vou deixando O canal mais robusto E deixando uma coisa Importante Para todos nós Eu acho que nós precisamos Desse tipo de trabalho Que a gente está fazendo aqui Eu acho assim Várias, várias pessoas Vão para a universidade Gastam lá cinco, seis anos Para Ficar longe da literatura Para pegar só aspectos Técnicos da literatura Não estou falando Que isso não é importante A universidade tem O trabalho dela Mas eu estou falando Que talvez Oitenta por cento Das pessoas Que leem livros Talvez bem mais Noventa e cinco por cento Eles não querem Um trabalho técnico Eles querem chegar Próximo da literatura Eles querem algo real E é isso Que eu quero fazer Tanto nas minhas aulas Que eu quero dar Quanto nos vídeos Que eu faço aqui Para o canal Mas como eu falei Então eu tenho que Tentar atingir Cem pessoas Para duas Ter o fôlego E a energia Para esse tipo De trabalho aqui Por causa disso Eu te peço A ajuda O modo como você Puder ajudar Assim Principalmente Divulgando Compartilhando Conversando Fique antenado Me siga também No Instagram Que para o começo Lá por março Do ano que vem Final de fevereiro Começo de março 2022 Eu vou abrir Cursos de literatura Uma sobre o Machado Sobre o Dom Casmurro O outro é A Montanha Mágica Um terceiro Que talvez aconteça É a Divina Comédia Então Vamos juntar Os esforços aí Se você é claro Comprou a ideia Se não Ignora esse vídeo aqui Esse finalzinho E continua assistindo O que puder O que você O que tiver te ajudando Que for melhor Mas Só quero dizer realmente Que a ajuda É muito bem-vinda A ajuda é muito bem-vinda Se eu começo A entrar para essa área Eu consigo Diminuindo A minha disponibilidade Como professor de inglês E consigo Me aprofundando Mais nessa área Que é realmente A minha paixão Então fica aí Nos apelos E aí